Aumento no Bolsa Família? Aumento no salário mínimo? Atenção você que faz parte do BPC, aumento também? Atenção Brasil, hein? Salário mínimo, novo aumento, e aí vai ter aumento para os aposentados e pensionistas, esse aumento depois de R$ 1.412, agora um novo aumento, o governo acaba de confirmar R$ 1.502,00, R$ 1.502,00, o governo prevê uma alta de mais R$ 90,00 em cima do salário mínimo, olha só, de R$ 1.512,00, está indo agora para R$ 1.512,00. Ô Alex, esse aumento está previsto para acontecer no próximo ano? Exatamente, então vai ter aumento do salário mínimo, vai ter aumento do BPC, você que recebe BPC, você que é aposentado e pensionista também terá aumento, então R$ 1.502,00. O que é que chama, o que é que chama a atenção sobre isso? Como vai ficar a questão do aumento do Bolsa Família? Como vai ficar a questão do Bolsa Internet? Como vai ficar a questão da inteligência artificial que o governo já deu um pontapé inicial e já está fazendo averiguação e mandando muitas mensagens para muitos beneficiários do Bolsa Família? A questão é, como vai ficar a questão também do aumento do Bolsa Família? Pois é, gente, para quem não sabe, deixa eu mostrar aqui, porque estava previsto para ter uma reunião dia 22 e 23 de abril, o governo parece, tudo em dia que parece vai adiar e aí deve marcar para o mês de maio, só que houve aumento do salário mínimo agora, que foi para mais de R$ 1.400,00 e já estão planejando um novo aumento que vai ter para o ano e nada de aumento do Bolsa Família. O que é que está acontecendo? A pergunta é, o que é que está acontecendo? Bora dar uma olhadinha aqui, porque vários sites estão falando sobre esse aumento e aí a expectativa é, quando é que vai ter o aumento para o pessoal do Bolsa Família? Quando é? Depois dessa reunião? Dá uma olhadinha aí, o ministro Fernando Haddad da Fazenda confirma o novo salário mínimo que vai para R$ 1.502,00 e um déficit zero para R$ 2.025,00. O valor representa um aumento de mais de 6% em relação aos atuais R$ 1.412,00. O ministro prevê apresentar as duas propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E aí outros sites falam a mesma coisa, o governo propõe salário mínimo de R$ 1.502,00, o governo prevê uma alta de R$ 90,00 no salário mínimo, ministro Fernando Haddad confirma a proposta do salário mínimo em R$ 1.502,00. Aumento do salário mínimo significa que vai ter aumento do BPC, vai ter aumento para os aposentados e pensionistas do INSS, o auxílio-doença, o seguro-desemprego, mas espera aí, e o aumento do Bolsa Família? Vocês estão entendendo aí a falta de consideração? O que tem de gente esperando que tenha um aumento? Olha, teve um aumento para salário mínimo quando era menos de R$ 1.400,00, era R$ 1.300,00, teve um aumento para R$ 1.412,00 e estava para ter um aumento, não saiu o aumento do Bolsa Família. Agora, de novo, vai ter outro aumento do salário mínimo e o aumento do BPC, vai ter o aumento do BPC, vai ter o aumento dos aposentados, para quem quer aposentar e assalariado, vai ter aumento do auxílio-doença, tudo aumenta, tudo aumenta. E o Bolsa Família vai continuar os mesmos R$ 600,00. R$ 90,00 vai ter aumento do salário mínimo e o Bolsa Família, nem R$ 1,00, nem R$ 1,00. Eu sei que você está perguntando, Alex, parece que esqueceram a gente do Bolsa Família. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, o Bolsa Família hoje custa R$ 600,00. Há uma previsão que nessa reunião eles definam 4%, então R$ 4,00 e R$ 600,00 vai R$ 624,00, um aumento de R$ 24,00. O salário mínimo vai ter um aumento de R$ 90,00, gente. Significa que você que recebe o Bolsa Família vai ficar no prejuízo, o salário vai, de acordo com a inflação e o BPC vai ficar baixo, sem aumento real. Isso é preocupante. Então a questão é, temos que fazer uma campanha para lembrar o presidente Lula, o presidente Lula que está aqui, sobre esse aumento, sobre esse debate. O presidente Lula prometeu, o Bolsa Internet não cumpriu esse aumento do Bolsa Família que estava previsto para acontecer, pelo menos o debate para definir, dar a data, olha, vai sair a data, tal, e nada foi definido, ou seja, estão esquecendo o pessoal do Bolsa Família. Em contrapartida, inventaram agora a tal da inteligência artificial. Para quem não sabe, está sendo feito um cruzamento de dados e muitas famílias já estão recebendo mensagem de suspensão e bloqueio. Se você não sabe disso, fica atento, hein? Centenas de milhares de famílias já estão recebendo mensagens de bloqueio. Bloqueio significa que eles estão fazendo cruzamento de dados do censo do IBGE, do Quinis, do Caged, do INSS, se a pessoa está recebendo algum tipo de assistência previdenciária, algum tipo de valor do governo. Então, eles estão de olho em tudo. Agora estão usando, sabe o quê? A tal da inteligência artificial. Para quem não sabe, 21 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família, o governo está de olho em 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas, o governo entende que há algum tipo de irregularidade. Vocês estão entendendo aí, pessoal, o que é que está acontecendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo aí? Então, essa é a questão. A nossa preocupação é como vai ficar essa questão? Como vai ficar essa questão? É triste, mas é a pura verdade. É lamentável o que a gente está acompanhando, né? Esqueceram de dar aumento do pessoal do Bolsa Família. Por que isso agora, hein? Vocês estão entendendo, pessoal? Por que isso agora? É triste, mas é a pura verdade. Eu ouvi alguns inscritos dizendo, Alex, chegou uma mensagem para mim de bloqueio. Eu disse, como assim? Chegou uma mensagem para mim de bloqueio. Deixa eu mostrar aqui a você, porque teve vários inscritos que mandaram para a gente aqui a mensagem de bloqueio. E aí eu fico pensando, puxa vida, enquanto muita gente na expectativa de receber um aumento, de receber um desbloqueio, de receber uma liberação, aí chega uma mensagem dessa. Olha só, dá uma olhadinha no teu celular. Muitas famílias estão recebendo essa mensagem. Benefício bloqueado. Informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. Aí diz o seguinte, a mensagem, olha só, preste atenção. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado, aí esse tracinho é o NIS ou CPF, benefício bloqueado por averiguação. Você precisa esclarecer informações do seu cadastro, procure o setor do cadastro único na sua cidade e evite o cancelamento do seu Bolsa Família. Informe corretamente no seu cadastro todas as pessoas que moram com você. Para mais informações, diz que social 121, motivo à averiguação 2024, código 5, traço P3. Benefício bloqueado por averiguação. Sabe o que é isso, gente? O governo já está usando aí a tal da inteligência artificial de modo rasteiro, né? De leve, de leve. Essa inteligência artificial, ele coloca lá o CPF, o NIS, o nome da pessoa, ele rapidinho processa todas as informações e já aparece lá na tela do computador. O próprio sistema faz com que descubra algum tipo de irregularidade. Então, tem muita gente que está recebendo essa mensagem e já está bloqueada agora, nesse mês de abril. É triste, isso é lamentável, mas fazer o quê, né? Então, a questão do aumento está aí, gente. O salário mínimo vai aumentar, vai ter o aumento aí dos aposentados, né? Quem recebe aposentadoria, quem recebe BPC, serão R$ 90,00 a mais, tá? De aumento, R$ 90,00. E a galera, né? O pessoal que recebe Bolsa Família, cadê o aumento? Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele confirmou nessa segunda-feira, dia 15 de abril, que o novo salário mínimo deve ficar na casa de R$ 1.502,00. Um aumento de R$ 90,00. R$ 90,00 a R$ 92,00 no próximo ano, né? E aí ele vai mostrar isso aí através da LDO, que vai estabelecer a meta do déficit fiscal zero para o próximo ano e não mais um superávit, como informado anteriormente. Essas informações vieram a público durante a entrevista à imprensa. O aumento do salário mínimo previsto pelo governo é de 6,37% em relação aos atuais R$ 1.412,00, ou seja, R$ 90,00 de aumento vai ter. R$ 90,00 de aumento. Olha só que coisa. E aí eu sei que muita gente vai perguntar, Alex, e o nosso salário, né? E o nosso Bolsa Família não vai sair disso, né? É triste, é lamentável, né? Uma pena que a gente está acompanhando, uma tremenda injustiça, porque quando eu falo de aumento, gente, é porque tudo está subindo. Óleo está subindo, feijão está subindo, carne está subindo, a cesta básica, produtos da cesta básica, tudo disparando. E você que recebe a Bolsa Família simplesmente parou no tempo, né? Está no prejuízo. Você está no prejuízo. A verdade é essa, tá? Olha, os pagamentos, a tabela de pagamentos, bora dar uma olhadinha aqui. Eu vi algumas famílias dizendo, Alex, dá informação sobre o empréstimo do Bolsa Família? Esse empréstimo só será liberado quando houver essa reunião, que estava previsto para ser agora dia 22, 23 de abril, mas parece que eles vão adiar para maio, ou seja, ainda mais demora sobre o empréstimo, né, gente? Então, quem quiser fazer o empréstimo tem que estar no Bolsa Família. Se não for MEI, tem que se tornar MEI, microempreendedor individual e pode pegar os valores. Valores podem ser de 3 mil, de 5 mil ou mais, mas é necessário a gente aguardar aí a informação de forma oficial, ok? Bora dar uma olhadinha logo no calendário aqui desses pagamentos, né? Pagamentos agora, olha, pagamentos NISU 17 de abril, já foi confirmado que mais de 100 municípios terá os pagamentos antecipados. Se você mora em um dos municípios onde haverá antecipação, então você que tem NIS 2 até o NIS 0, pega antecipado junto com o pessoal do NIS 1, tá? Alex, como é que eu sei? No mês passado você recebeu antecipado, mês de março, mês de fevereiro? Então, se você recebeu, a cidade onde você mora provavelmente teve aí algum tipo de tragédia, né? E aí o governo federal entendeu que deveria antecipar. Então, pode ser de novo você receber o pagamento aí antecipado. Então, tem cidades da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Sul, Acre, né? Tem aí no Paraná, ok? Tem no Amapá, em Macapá, são vários municípios, ok? Ó, NIS 2, 18 de abril, NIS 3, 19 de abril, NIS 4, 22 de abril. O NIS 4 cai na próxima segunda, dia 22, pega no sábado agora, próximo sábado, dia 20, tá? NIS 5, 23 de abril, NIS 6, 24 de abril, NIS 7, 25 de abril, NIS 8, 26 de abril, NIS 9, 29 de abril, segunda, nesse caso, NIS 9, pega no sábado, dia 27. Encerra com o NIS 0, dia 30 de abril. A notícia boa é que muitas famílias que estavam bloqueadas foram desbloqueadas. Teve gente aí que entrou pela primeira vez no Vale Gás, fiquei feliz. E também, muita gente que foi desbloqueada vai ter direito ao retroativo. Lembro, mais uma vez, saiu uma lista de regras de proteção. Muita gente entrou na regra de proteção para receber apenas a metade e outra lista, muita gente saiu da regra de proteção, estava recebendo a metade, foi no CRAS, atualizou e agora a análise da Dataprev fez com que essas pessoas, houve uma injustiça e essas pessoas estão voltando a receber o valor integral. Então, se você está recebendo a metade, entrou na regra de proteção e não concorda, se sua renda está menor do que R$218,00, então você não deve estar recebendo a metade, você não pode estar aí. Então, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde o resultado. Muita gente vai receber o valor integral de novo agora, nesse mês de abril, vai sair da regra de proteção. Ok, pessoal? Tranquilo? Palavra de hoje, tem? Tem, né, gente? Palavra linda para mim e para você que está no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, diz o seguinte, a partir do verso 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Qual o primeiro e grande mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo pensamento, né, o segundo mandamento, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, nos versos 37, 38 e 39. Significa que a gente deve amar o próximo, gente, independente de qualquer coisa. Tem muita gente que tem rancor no coração, tem muita gente que tem mágoa no coração e não perdoa de jeito nenhum. A pessoa morre e não quer perdoar, que é isso. Se Deus é amor, então perdoe. Uma vez Jesus, alguém perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Ele disse, sete vezes setenta. Ou seja, inúmeras vezes, não é o cálculo matemático sete vezes setenta. Jesus quis dizer que você deve perdoar sempre, independente. Tem gente que perdoa, mas ainda fica rancorosa. Tem gente que fica com a mágoa. Gente, lave esse coração, pegue essa bucha do amor, da misericórdia do Senhor, faça uma limpeza no seu coração, perdoe. Tem gente da sua família que você deve perdoar, tem gente do trabalho que você deve perdoar, sim, perdoe. Uma certa vez eu ouvi uma passagem dizendo que se a pessoa não perdoar sinceramente, a pessoa pode perder até a salvação. Se ligue, é sério. Como é que você quer ir para o céu sem perdoar? Perdoe, aprenda a perdoar. Outra coisa, você tem que amar o próximo, independente de quem for. O Alex, é difícil, eu sei que é difícil a pessoa amar uma pessoa que lhe fez mal, que lhe ofendeu, mas é a palavra de Deus que diz isso, tá? Ah, as coisas não acontecem comigo, às vezes você bota uma barreira. Às vezes você não perdoa, às vezes você fica ali, eu morro, mas não perdoo, ele me fez mal, ela me fez mal. O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? Coloque humildade nesse coração, coloque perdão. Muita gente agora, Deus está falando com muita gente nesse momento. Você quer estar num livro da vida? Você que crê em Deus, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, procura se santificar, sempre está orando, mas na hora que toca na tecla de perdão, alguém lhe ofendeu e você não perdoa? O que é isso? Diga, Senhor, tira essa mágoa do meu coração, perdoa essa pessoa, sim, que me ofendeu, que me fez mal. Entregue a Deus, entregue a Deus. Se você for levar perdão, se você for levar essa mágoa para o seu coração, você vai ficar cada vez mais isolada, triste. Ah, toda vez que vem a pessoa lembra da maldade, que é isso. Vira a página. Temos tantas pessoas, sete bilhões de pessoas para conhecer, tantas pessoas nessa vida para a gente falar de Deus, mas você só vem, só vê essa pessoa com mágoa, pare, perdoe, tá? A palavra de hoje é, saiba perdoar, aprenda a perdoar, se não sabe, perdoe o Senhor, como é que eu faço para perdoar, tá? O Senhor vai abrir seu coração e sua mente, você vai ver. É boa a pessoa quando perdoa de verdadeiramente, tá? Então, lembre-se disso. Deus te ama. Se você quer que o Senhor lhe perdoe, então você tem que perdoar o próximo também, tá? Senhor, eu fiz mal, ofendi, levantei falsos testemunhos, ah, minhas atitudes são erradas, mas eu me arrependo, Senhor. E o Senhor vai sondar seu coração. Se você se arrependeu verdadeiramente, Ele vai lhe perdoar. Ele vai juntar tudo que você fez de errado e jogar no lago do esquecimento, tá? E não vai lembrar mais desse pecado. Esqueceu. Quem faz questão de lembrar é o inimigo. O inimigo vai lembrar, vai tentar lembrar você, ó, você fez isso, ó, aquela pessoa lhe fez mal. Repreenda. Tá repreendido em nome de Jesus e começa a repreender, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu Deus. Eu amo o meu Senhor, por isso eu devo perdoar sim. Amém? A palavra hoje é perdão. Reconheça e perdoe. Se você quer ser salvo, se você crê em Jesus como seu salvador, perdoe. Nada de levar mágoas. Basta. Basta com mágoas. Basta. Perdoe. Amém? Independente. Ah, a pessoa me fez mal uma vez, duas vezes, três vezes. Perdoe. Vira a página e mãos à obra. Amém, amados? Amém? Fica com essa palavra. Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quem tem Deus tem tudo. Amém? Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de um grupo do WhatsApp. Pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a minha eu faço. Amém, amados? Amém? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, pagamentos, mês 1, dia 17 de abril. Dia 29 de abril, começa o pagamento aos estudantes. Programa Pé de Meia, né? Dia 29, seu filho nasceu em janeiro e fevereiro. Segunda parcela, cai agora dia 29. Se o seu filho ainda não recebeu os R$200,00, porque não teve acesso ao aplicativo do Caixa Tem, vá na Caixa, vá com o seu filho, leva os documentos que a Caixa vai abrir uma conta, você vai receber o dinheiro, tá? E dia 13 de maio, pagamento às mães solo. As mães vão receber R$300,00. Mãe solo que tem filhos menores de 6 anos, hein? 600 bolsa, mais 150, pela primeira infância, 750, mais 300, dá mais de R$1.050,00. Ou seja, a partir do dia 13 de maio, são 100 mil mães que vão receber R$300,00 durante 6 meses lá em Pernambuco. Aliás, o link para você fazer sua inscrição, vou deixar aqui embaixo. Você que mora em Pernambuco é mãe solo. Faça sua inscrição, é até o dia 25 de abril, tá? E aí, se você não for selecionado agora, vai ter uma segunda lista em breve. Então, tem que estar escrita, ok? Vou deixar o link aqui das mães de Pernambuco, ok, pessoal? O abono natalino de R$150,00, a qualquer momento o calendário vai ser anunciado, hein? 1 milhão e 600 mil pernambucanos vão receber R$150,00 do abono natalino, muitos chamam de 13º do Bolsa lá em Pernambuco. Então, bora aguardar, a qualquer momento vai sair, tá certo? Pessoal, eu estou lá no Instagram, tá? Lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. E também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul, ok? Então, olha, falei de pagamento, dinheiro, o aumento que vai ter o salário mínimo, pessoal do BPC, aposentados, pensionistas, auxílio doença, vai ter aumento, deve ir para R$1.502,00 e o aumento do Bolsa Família, hein? Estamos dependendo de Lula, do presidente Lula, você reunir aí e ver quanto é que vai ter esse aumento. Ó, tá ruim a situação, hein? Presidente Lula, bora liberar o aumento do Bolsa Família aí, se é para sair esse ano, se é para sair para o próximo ano mais falha, o salário mínimo vai ter aumento de novo. Aumentou de R$1.300,00 para R$1.412,00, agora vai para mais de R$1.500,00. 2025 e o Bolsa Família presente, pelo amor de Deus, hein? As pessoas querem saber qual o aumento que vai ser dado. Bora aguardar, bora pressionar. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe, a gente se encontra. Tchau, tchau. Faça uma consulta no seu aplicativo, hein? Tem regras de proteção, muita gente que está saindo da regra e também desbloqueio e retroativo também. Muita gente, consulte o aplicativo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.